Vamos falar da previsão do tempo, quinta-feira foi preguiçosa, eu tive que acordar cedo, tô trabalhando, mas quem tava de folga, Elô com certeza ficou mais um pouquinho na cama porque tava gelado, né? Bom dia pra você. Oi Bruna, bom dia, bom dia pra todo mundo. Tempo gelado logo cedinho, sensação de 12 graus no termômetro, a marcação foi de 13 e durante a tarde esquenta, viu? Vamos aproveitar. Vamos lá. Pra ver como que tá o tempo lá. O satélite, essa imagem que tá mostrando que praticamente o país todo, tá sem nuvem, né? Se a gente aproximar aqui da nossa região, estado de São Paulo também tudo bem, limpinho e a nossa área de cobertura seguindo a mesma tendência. Quando o tempo tá desse jeito, bem aberto, a umidade do ar despenca, então hoje de novo a gente deve ficar entre 20 e 30%, isso é estado de atenção. O ideal pra nossa saúde, pro nosso organismo funcionar bem, é quando tá entre 60 e 80%, mais azulzinho o mapa, né? Tudo amarelo indica que a gente tem que tomar bastante água, reforçar mesmo a hidratação. E olha só hoje, Altinópolis, dobrada, Jabuticabau e Santa Cruz da Esperança começaram um dia entre 12 e 16 graus e aí a máxima fica na casa dos 29. Então, tudo muito parecido aqui pra nossa área de cobertura. Amanhã ainda fica bastante quente durante a tarde, de manhã aquela temperatura mais fresquinha. Olha só, em Ribeirão Preto, máxima de 30 graus amanhã, mesma coisa no sábado. Domingo, termômetros entre 17 e 31 graus. E na segunda-feira, a gente já percebe que uma nuvem ou outra pode aparecer. Então, termômetros entre 18 e 30 graus e nada de chuva ainda. Pra Franca, tudo muito parecido. De sexta até segunda-feira, as mínimas vão subindo, né? Dos 14, 15 até chegar nos 17 graus e as máximas oscilando entre 28 e 29 graus. Pra Barretes, que é mais quente, né? Olha só, as mínimas de amanhã até segunda vão dos 16 para os 20 graus. Aqui fica até bem quentinho, né? E aí, as máximas entre 31 e 32 graus. Fria vai passar pelo estado de São Paulo no começo da próxima semana. E aí pode ser que tenha chuva pra cá. Então, além dessa frente fria, um corredor de umidade, uma área de baixa pressão atmosférica no sul do país, ajudam nesse pacote todo em relação à chuva. Então, tem essa... E aí, o dia, o dia, o dia, o dia...